Isso aí, estamos de volta, 17 horas 28 minutos, 17 horas 28 minutos, estamos com ele aqui, vamos logo iniciar essa entrevista. Ferrugem, dá um alô pra gente aí. Alô, rapaziada do Sul, rapaziada de Porto Alegre, muito obrigado pelo carinho de você e Júnior mais uma vez. Não é louco. Tamo junto sempre. Estamos aqui com o Homem Ferrugem, hoje se apresenta lá em Caxias do Sul, amanhã se apresenta aqui em Canoas, aqui pertinho em Canoas. E grande evento, grande evento faz dois meses que estava aí em Porto, setembro, outubro, novembro. Dois meses, agora estamos de volta, pertinho em Canoas, é do lado, é a mesma coisa, né? O Israel que me falou, meu, o Ferrugem vai vir em novembro, eu não sabia, não, vai vir, vai vir, aí mostrou o evento lá, que bacana. Antes DVD e pós DVD. Isso aí, agora a história já é outra. Já é outra. Totalmente diferente. Maurício, me ajuda nos recados aí. É, tem muita gente conectada aqui, Tamara Cordeiro, amo demais, Renan Santos, Ferrugem, pura curtição hoje aqui em Caxias, papai. Ó, pura curtição. Aí, Leonardo Prats, manda um alô aqui pra Santa Maria, Rio Grande do Sul, estamos ligadinhos. Galera de Santa Maria, tamo junto. Jason da Silva. Meu charato. É, isso mesmo. Jason. Vindo novamente ao Sul, Ferrugem, bom show pra você. Obrigado. Rafael Jander, aí mestre, esse tem moral, manda um abraço aí, Ferrugem, muito bom. Sílvia Cristina, abraço do grupo Bem à Vontade para o Ferrugem, tradição em canoas. Monalisa Guimarães também tá ligadinha. Elaine Amorim, como eu amo Ferrugem. Evelyn Júnior, canta muito. Tassi do Santos também tá ligadinha. Me Porto, oba, Ferrugem, adoro. Tiago Bastos, tá ligadinho aqui também. E daqui a pouquinho a gente manda mais recados. Muita mensagem. Ferrugem. Ferrugem chegou hoje. Deu um atraso, né, Ferrugem, no voo? Deu um atraso, não vou contar o que aconteceu aqui pra vocês. Fala aí, fala pra gente. Cara, a pessoa que tava responsável por enviar as passagens pra gente, do povo do contratante lá, enviou um print errado de uma outra passagem, que no caso seria o voo de 8 da manhã, né. Aí eu já marcado pra sair de casa às 5, porque sexta-feira no Rio de Janeiro é tenso e tal. Aí a gente recebeu a mensagem de manhã cedo que o voo seria às 11 e meia da manhã. Eita. Meu irmão, pra uma correria, e mudar tudo, e o triste que a agenda de rádio e TV ficou toda comprometida. Mas aqui, como a gente tem um passe livre, eu vim pra fazer. Tá aí, Ferrugem, tá explicado. Seria às 14, né, Zé? Às 14h30? Faz a mesma coisa, são 5h31. Tá aí, Ferrugem, que agora, no último dia... Foi dia 19, Ferrugem? Dia 19 de setembro? Dia 19 de outubro. De outubro, exato. Um dia antes do meu aniversário. No caso, no dia do meu aniversário, né, porque quando subimos ao palco já era 1h da manhã, então já tava em tempo de fazer 29 anos de idade, comemorando o aniversário, tendo como grande presença os amigos, Tiaguinho, Pericles, Sueldo Imagina Samba, Marcos Ibellucci, Ludmilla, Nego do Borel, foi muito bom, cara, graças a Deus. Foi, foi demais. Foi lindo. Bruno, sorriso. Nosso amigo Leandro Brito fez uma cobertura lá, tá soltando uns vídeos, acho que já soltou todos, né? Tem coisa pra soltar ainda, tem mais coisa pra soltar. O evento ficou marcado também pela descoberta do nosso amigo Pagodeiro. Pegaram e lavou, deu mole. O Leandro virou a câmera e ele apareceu no espelho. Já era, agora tá liberado. Não precisa mais esconder a cara lá. É, sabe o que ele entra nas lives do Barzinho, a gente tem um projeto chamado Barzinho da Nova Metrô, e ele entra na live e diz assim, ó, quando eu descer eu vou descer com o Ferruge, que o Ferruge me protege. Não, ele é meu amigo, é meu parceiro. É um moleque bom, eu acho que, cara, todo mundo tem vontade de falar o que ele fala, criar essa resenha que é criada lá, mas a galera tem medo. Quando ele faz, todo mundo acha que é humilhação, deboche, nada disso. Tem resenha em tudo que é lugar. A gente mesmo fala quando vê algum grupo fazendo alguma parada inusitada, ou que não seja do costume nosso, a gente vai, acaba falando, cria-se resenha. Ele só tá publicando isso, cara. Acho que ele acaba até ajudando certos grupos aí, entendeu? E ele posta um montão de coisa minha lá, eu curto a resenha pra caramba, e se moscar pra mim, eu pego o vídeo e mando pra ele mesmo. Tem um montão de amigo que já caiu lá nele porque eu mandei vídeo. É isso aí, Ferrugem aqui na Rádio do Metrô. Mandar um abraço a todos que estão compartilhando aí, o pessoal em peso aí, curtindo a gente. E, Ferrugem, falando desse novo trabalho, nosso tempo é curto, mas falando desse novo trabalho, já te falei fora do ar o que eu achava que ia vir. Dá pra falar o que vai vir ou é mistério ainda? Não, já pode falar. É porque segunda-feira a gente já começa a divulgação. No dia 15 de dezembro a gente vai lançar como primeira música do DVD, a música que se chama Pirata e Tesouro. Música e clipe, TVZ, nas redes sociais, no YouTube, nos canais todos, a gente vai disponibilizar o áudio e o clipe. Já tá prontinho, a gente mostrei até um pedacinho aqui. Tá bem bacana, acredito que vai ser uma música que vai calçar o DVD, porque é uma música de conceito, uma música com uma letra séria, que fala sobre um assunto bacana, que são os casais que são de verdade, e o que acontece também em alguns casais que ao longo da caminhada acabam descobrindo que é de mentira. É um assunto bem bacana de se comentar, é uma música com uma melodia bem gostosa, um balanço bacana, de autoria do André Renato e do Marquinho Índio me deram esse presentão e nada mais justo do que abrir o DVD com ela. Tá aí, falei mais cedo do André Renato, do André Renato dia 1º aqui na Rádio do Metrô. Que respeita aí, velho. Demais, demais. É sério. Ferruge, eu te pedi, sai ela aí ou qualquer... Sai agora. Sai? Vamos lá. Vamos tomar uma água aqui rapidinho. Estamos com o tempo. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que bolsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça pira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra peixe o marco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Obrigado A cara da Rafa Lágrima na voz É o que eu falei isso na primeira entrevista Falou, falou Que isso, que isso, que voz é essa Obrigado, gente, que isso Alô, Rádio Nova Metrô Alô, Ferrugem Mãe, um abraço pra minha filha Nova Yanins, tua fã Victoria, nome dela Oi, Victoria, um beijo Fico feliz quando a criançada curte o meu som demais Tem muitos fãs aí Isso aí demais Maurício, me ajuda aí São vários recados Aloísio, canta meu bem Tassi do Santos Canta Paciência Índia Oliver Ferrugem Conheço quando ouvi Conheço, começou a ouvir pra Porto Fez um show com Dodô da Serrinha Meu Bruxo Ilânia Morim Te juro, a melhor pra mim Kelly Fonseca Amo Ferrugem Geisel da Silva Bom show pra você Bem-vindo ao Sul novamente Doda Guimarães Queria ouvir e Saboado Vários pedidos de música, hein Matheus ligadinho Ana Cláudia também ligadinha aqui Radialista Marci Santos Cheguei, tá ligadinho aqui também Maria Vitória Todo mundo pedindo música aí Grande momento O Ferrugem vem vivendo de uns 2, 3 anos pra cá E celebrando agora com esse grande DVD Com participações de peso Ferru... Anunciou o Péricles Eu participei, você também participei Não, anunciou o Péricles Tá falando, deu moral, deu moral pra ele lá Anunciou o Péricles Foi o primeiro Não, o primeiro É O Péricles tu anunciou no ensaio, né Naquele bate-bola Deu mole Deu mole Mas tá bom também Bom que de repente compraram bastante ingressos Porque já sabiam que o Péricles ia estar lá Então já adiantou a venda de ingressos Tudo certo E aí, a gente tava até falando Eu e o Maurício Onde é que o Péricles entra? A gente ficou conversando ali Onde é que ele ia entrar naquele dueto ali Mas será que o Péricles entra na primeira parte? Se ele inicia cantando? A gente ficou curioso com aquela situação Ficou interessante Ele entrou no refrão ali Deve ter visto alguma coisa Dentro do Leandro já É, no Leandro eu vi que ele chega perguntando Eu entro ali Eu entro ali Ele perguntou pro Lincoln, né Onde que eu entro, Lincoln? Ficou bem bacana, cara Ficou bem bacana Legal Tem um momento emocionante pra caramba Tem uma música também Que o Maurício curte muito Que é a que vem com a participação do Suel Ah, três palavras A gente pode tocar ela se quiser Bom, contigo Vambora então Vambora, agora valeu Como ser o seu amigo Se eu ainda te amo Cheia de formalidade Feito dois estranhos Parece até que a gente não se amou E aquela saudade A gente vai fingindo que acabou Maldade Tá no meu paladar O sabor de te beijar De tirar o seu batom Só teu perfume exalar Pro meu corpo anunciar Que ainda quer te amar É que você sabe me aliciar Entrou na minha vida Pra me bagunçar Atormentando Me apaixonando Tô de porta aberta Se quiser ficar Sem desistir amor Pode o resto faltar São três palavras Volta pra casa Por aí vai É isso aí Caramba, cara Caramba Ferrugem Bate palma, por favor Rafael Conceição Ferrugem Karen Souza Canta eu juro Leonardo Neri Tá ligadinho Misael Souza Mar de Felicidade Vários pedidos Fernanda Bota O cara é top Anderson Deco Alô Nova Metro O cara é showman Que isso Ferrugem A gente tava conversando Esses dias aqui Sobre quem a gente viu Ah, a gente viu o Krigor E a gente queria saber Se tu tem algum Uma boa pergunta Até porque tua voz é limpa Vocês estão escutando aqui Ele cantando Mas eu tô aqui Com o fone Tem algum cuidado Com a voz Tu hoje Eu queria ter Acho que eu tenho De ter esse cuidado Um dia Porque isso pode acabar Me prejudicando A falta de cuidado Mas não tem Não tem não Não tem não Refria essas coisas Vai tudo Toda hora Com gelinho e limão Vamos embora Né moleque Só ali no almoço Rolou dois Gelinho e limão Vai embora E aí Ferrugem Mas no início Assim Quando começou a cantar A tua mãe parece que Canta também Canta né Canta pra caramba Foi isso Ela te deu algumas dicas Ou foi tudo Não cara A minha mãe Ela sempre me deixou Bem à vontade Claro que quando ela Via lá no início Que eu tava fazendo Alguma coisa Que de repente Não cabia Dentro da minha proposta Ela falava Como fala até hoje Filho eu não gostei Muito disso aqui não Ela dá o papo E eu tenho que ouvir Porque ela sabe O que ela tá falando Só que a parada Foi bem solta Assim Peguei muita coisa Por osmose Ouvindo muito Péricles Ouvindo muito Salgadinho Ouvindo muito Belo A gente aprende né cara Acho que Quando você Já nasceu Pra aquilo ali Porque eu me considero Uma pessoa que Nasci pra música Não digo nem pra cantar Mas assim Eu nasci pra música Porque até hoje Tudo que eu aprendi É relacionado a música Eu não sei fazer mais nada Me pedir pra Sei lá Me pedir pra escrever Uma redação Eu vou me embolar Mas pedir pra fazer Uma música Eu consigo Então tudo que é Puxado pro lado Da música Eu desenrolo bem Graças a Deus Só tenho a agradecer A Deus por esse dom maravilhoso Ontem teve o Caju Pra baixo aqui E aí Quem teve aí Te mandaram um abraço Ontem A gente ama Esse estafado O coraçãozinho Cantaram aqui Que é tua Tem coraçãozinho E tem uma outra também Quem é tão perfeito Pra jogar Não lembro a letra Mas é minha também Também Tá aí Tem uma pergunta aqui Do nosso amigo Fábio Dias O Amarelo Que foi colega nosso Aqui da rádio Pergunta aí pra ele Ele é do rap Viu Ferruj Ele trabalha com rap Pergunta com ele A música Com o BK Como foi a experiência Do samba e o rap juntos Repercutivo Pra mim é uma experiência musical Né cara Acho que Independente do BK Se é do rap Ou se é do samba Eu sou um cara Que eu ouço rap 24 horas por dia Gosto muito cara Pô De toda essa rapaziada BK Jonas Sain Xamã Rapaziada do 1kg Eu gosto Todos os caras Respeito todo mundo Do rap Pra caramba Porque Se você parar Pra ouvir De coração aberto Você vai ver A quantidade De conteúdo bacana Que tem ali Lírico O que os caras Colocam nas letras ali Pra você Refletir Pensar Letras de protesto Ou letras até mesmo Irreverentes Mas tudo tem um conteúdo Bem bacana E o interessante De isso tudo É ver que Alguns deles tem 20, 19 anos de idade E estão escrevendo Essa barbaridade Imagina mais na frente Né É isso aí Estamos aqui com o Ferruz Ferruz gostou do novo estúdio? Pra caramba Cara A gente vai organizar Espação pra plateia Isso Vamos organizar Aleijar o palco ali Né Isso A gente vai fazer o palco ali Tá ligado Tô ligado Eu quero agradecer Mais uma vez Ferrugem Irmão Tamo junto Obrigado Sucesso sempre Agora quando vim Esse DVD Abrir outras portas Que não abriram ainda Que eu acho difícil Terça-feira Tu tava no Ratinho Lá com a Ludmilla Tava lá Tava lá Tava lá Programa de doido Do caramba Maneiro A gente tava lá Lembra Deram uma rasteira No Marquito Na minha frente Marquito Com o de cabeça No chão Eu não entendi Mas eu gostei Pra caramba De participar Que esse DVD Te abra portas Assim Eu digo Amém Nós Do meio Samba Pagode Já te admiramos De uma maneira Tu sabe disso Tá no olhar De cada um Aqui Eu acho que Dá pra sentir isso Eu fico feliz pra caramba Por isso E o público Que não conhece o Ferrojo Ainda eu desejo Que conheça o teu trabalho E que Que leve o Ferrojo Pra outros lugares Mais e mais Amém Muito obrigado Por esse espaço De sempre Por esse carinho A gente sempre combina Mas eu acredito Até se não combinar Eu vou chegar aqui Eu sei que eu vou ser Bem recebido E por isso A gratidão é eterna Tá irmão Tamo junto Tamo junto Prazer o Ian Conhecendo hoje Eu nunca trouxe o Ian Aqui né cara Que vacila E É É É O Ian Primeira vez contigo Naquele vídeo Vocês cantando Aquela música De sensação Não valeu de nada Eles estavam falando Isso esses dias Tempo perdido Aquele ali Agora foi Foi o tempo recuperado Porque a gente era feio Naquele vídeo ali Tô correndo atrás Agora É isso aí Agradecer aqui Rapaziada Agradecer ao Zé Sei que Correria O Mick Jack É do samba E do pagode Descansa O que tu vai fazer agora O Ferro Agora eu vou Dormir Vai dormir Ou já vão E para Caxias É bom né cara Não Vou só chegar Não Vou dormir na van E depois dormir em Caxias Ah Você já vai E para Caxias Ah Entendi O que que sai Para a gente finalizar Quer música nova O que que você quer Contigo Contigo O que que a gente pode pedir aí Eu ia te perguntar Não entrou no DVD Aquela do Nat Roots Não entrou cara Porque a música na verdade Era para eu cantar Com o Alexandre Carlos Que é o vocalista do Nat Roots Mas aí não rolou De ele fazer a participação Eu dei uma segurada No próximo projeto A gente faz junto Para não queimar o cartucho Para não queimar Posso dar esse mole O que que sai aí Não valeu de nada Foi tempo perdido Outra madrugada Sem falar contigo Tá doendo tanto Parece castigo Não valeu de nada Não valeu de nada Para continuar Mas o nosso mundo Canta aí rapaziada Me ajuda, me ajuda Não existe mais felicidade Sei que lá no fundo Eu tenho vontade De ver nosso amor Voltar 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 Pirato Tesouro E todas as rádios do Brasil Inclusive Aqui na Nova Metrô Vamos lá É nóis Alô rapaziada Aqui quem tá falando É o cantor Ferrugem Eu tô aqui pra dizer Que eu também tô ligadinho Na Nova Metrô Tamo junto Vamos lá